Estamos aqui em mais uma aula do Supera, um método maravilhoso de exercício para o cérebro. A aula de hoje teve coisas tão maravilhosas, eu adorei a comunicação sem violência, que é uma forma muito interessante de você entender a comunicação e saber ouvir melhor o outro, para saber se comunicar melhor, não é, mamãe? O que a senhora achou mais interessante da aula de hoje? Ah, eu achei tudo interessante, me abriu a mente para uma série de coisas interessantes, porque nós que temos uma vida e que usamos naturalmente, pensamos que usamos de fato o nosso cérebro, nós perdemos certas coisas e hoje elas foram ativadas. Então teve o depoimento da nossa colega aqui, que foi maravilhoso, explicando para nós todo o desenvolvimento que ela recebeu e o meu depoimento agora. Eu estou tendo noção e estou tendo compreensão de uma série de coisas aparentemente fáceis, tranquilas, mas que está me fazendo pensar um bocado. Então esse exercício eu estou achando ótimo, porque eu tenho certeza que daqui a alguns meses eu estarei, ó, maravão. Isso aí, memória é uma questão de opção. Exercite seu cérebro, passa sua perna.